Pessoal, ó, o flagrante aqui, ó, o motorista ruim de boleira aí, ó Camarada não cai pra direita nem com a porra Aí Veja, até eu voltar abaixo aí, ó, segurando aí, ó Segurando o caminhão, a van É, cabarrão de boleira Isso aí é a mão inglesa, anda na esquerda Obrigado Obrigado.